DJ Wagner, o próprio original O DJ da BR-153 Aí o CDzão, hein? Mais uma mega produção dedicada aí Galera do C.A.S. de Londrina, amigão DJ Wagner e Caveira por aqui Fazendo super seleção pra galera do C.A.S. de Londrina C.A.S. de Londrina Quinta parte Viu, Mosquitinho, tá por aí? O homem que bebe a água do pau do tenente, amigão Só falou isso não, Caveirinha Viu, Piscuila, tá por aí? O homem que puxa o saco do patrão, amigão Viu, Marquinhos mexicano E seu cavalo orgulhoso E sua carreta dorinha, hein? E o Rick, tá por aí? Segura, Rick É o homem que arrumou a namorada lá em Campo Grande, hein? Meia hora beijando a mulher, falou assim Parece que a teta dela é de pano O homem que arrumou a mulher com teta de pano, amigão Como é que ela falou pra ele, Caveira? Arrasa, desgraçado Segura, Rick, bandirinha O homem que saiu com pistão, só o doce de leite, amigão É um CD Da galera do C.A.S. de Londrina DJ Wagner O próprio original O DJ da BR-153 Aí o CDzão, hein? Mais uma mega produção dedicada aí Galera do C.A.S. de Londrina, amigão DJ Wagner e Caveira por aqui Fazendo super seleção pra galera do C.A.S. de Londrina C.A.S. de Londrina Quinta partida Viu, Mosquitinho, tá por aí? O homem que bebe a água do pau do tenente, amigão Só falou isso não, Caveirinha Viu, Piscuila, tá por aí? O homem que puxa o saco do patrão, amigão Viu, Marquinhos mexicano O seu cavalo orgulhoso E sua carreta dorinha, hein? E o Rick, tá por aí? Segura, Rick É o homem que arrumou a namorada lá em Campo Grande, hein?